Então, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Figeral tava ciente, a primeira roda do ano foi pra ele ano passado. Sei que lá de cima tá nos vendo rimar, DJ! Bahá! DJ! Bahá! Sei que lá de cima tá nos vendo rimar, DJ! Bahá! DJ! Bahá! Boa noite, batalha do tanque. Ei, ei! Ei, ei! Aí, aí! Vem gerar comigo, vem gerar comigo! Uou! 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 Ei, ei! Aí, aí, aí! A batalha é pra 4x4, quando o Lucas chega anima. 4x4, range, ropa, eu vou passar por cima. Como se fosse um carro, você vai ficar pra baixo. Hoje eu vou te mostrar que você é meu capacho. Quando o seu é o seu capacho, tu não é nego drama. 4x4, você vai encalhar na lama. Tá ligado, mano, mano? Ela quer ser indisciplina. Não adianta 4x4 sem gasolina. Aí, mano, você sabe que você quer rimar, mas o meu ouvido vai escutar esse estraçante. Você tá falando que o meu vó funda na lama, mas você sabe de onde sai o diamante. De onde sai o diamante? Eu sei, com certeza eu tô no meio. Eu sei de um lugar e de onde sai o diamante. Vem da lama, eu vim de lá que é um lugar que você não veio. É, é o que você não me viu. Você tá ligado, mano? Que pra mim você é o Zé Mané. Por isso que hoje você vai ficar embaixo de mim. Você não olha pro lado, vive de nariz em pé. Não vivo de nariz em pé. Embaixo de tu eu não fico. Faz isso com só mulher. Aqui, seu mané. Vem com roupa de surfista. Então daqui tu sai de ré. Vem com roupa de surfista. Então você pega a visão. Você tá ligado, mano? Que aqui você descancha. Então tipo suede, surfando igual mineirinho. Tô surfando aqui no seu rap. Você tá me vendo com prancha? Não tô te vendo com prancha. Mas vejo seu chinelo que é maior do que uma lancha. Você não tá muito forte. E a surfista tomou caixote. Aí, mano, você tá vendo que agora passa mal. E é por isso que eu já vou chegar no instrumental. Você falou de lancha, agora você vai perder. Achou que vai sobressair, mas você nem vai dizer. O que que eu não vou dizer na levada? Você que falo, falo, falo e nunca fala nada. De novo, Acno, mais uma vez no baque. Você falou que o tenner lancha e o marolo no iate. Segundo rosto, quem terminou começa certo. Vem que vem, Jack. O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Você tá descalço pro prego do chinelo, não dá microfonia. Aí o bagulho, pode crer. Tá com o budão na orelha, vai morrer. Não vai dar tempo de acender. Aí, meu mano, sua rima não é dinâmica. Você sabe que hoje eu vou fazer cristal e vou revigorar. Agora na batela eu vou te massacrar. Você tá enferrujado, nem antitetânico vai te salvar. Eu tô enferrujado, pode crer. Tomei o escutria igual pra essa WD. Entendi a parada, eu desenferrujo agora. Eu tiro o fusca da garagem e mando aqui você ir embora. Aí, meu mano, é por isso que você cai na batida. Você vai passar de fusca, mas não aguenta corrida. Fica aqui pra mim, você é mais um. Você vai falar de fusca, mas de fusca. Você tá doido de 51. Tô doido de 51, mas no assunto da cachaça, você é novo e tá afoito. Você tá achando que eu já tô na 51. Tô chapado desde cedo com dose de 88. Isso é lógico, é quem é tanto? Você tá ligando que hoje é essa rima e você sente a frota. Só que você tá chapado de medo. O público não gosta de bebida, sua rima não dá onda. Como é que a rima não dá onda? Eles tão pelo hip-hop, isso mano, eu concordo é papo, pode crer. Eles tão pelo hip-hop, tão frustrado de vender no hip-hop e ter que apurar você. Mas tem que me aturar, e é por isso mesmo que hoje eu tô te amassando. Tô aqui na batalha, batendo e te massacrando. Tu também tá me aturando, olha que nem tá reclamando. Barulho que é nessa batalha, preferiu a rima e o prestar do MC Samurai. Barulho que é nessa batalha, preferiu a rima e o MC Lucas. Samurai. Lucas. É, logo ele manda mão pro alto aí, mano. É, pai, tá meio confuso eu ia pedir mão pro alto. Mão pro alto, Samurai, por favor. Quem levanta pra um, não levanta pra outro, já é? Dá o visual. Vou dar o visual, certo. Mão pro alto, MC Lucas. É. Samurai pra próxima. Mão pro alto, 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 M